Hello, hello! Olha, vou fazer um vídeo um pouco polêmico, porque eu sei que algumas pessoas não vão concordar com o que eu vou falar, porém foi uma decisão que eu tomei hoje de manhã cedinho de não ir mais assistir o novo filme da Barbie que vai estrear dia 21 de julho. E por que eu tomei essa decisão? Então, se você quer saber, vai ouvindo esses stories, inclusive eu vou marcar alguns pastores, amigos aqui, porque como eu descobri tudo isso em inglês, eu não achei nenhum artigo em português que falasse sobre o assunto, eu acho que algumas pessoas vão se interessar. E, gente, por que eu decidi hoje de manhã não ir mais assistir o filme da Barbie que eu estava super empolgada de assistir com as minhas amigas? Todo mundo sabe, né, que a Barbie é uma boneca que sempre foi muito desejada pela maioria das meninas. Estive em Nova York esse final de semana, o que eu observei? Chegando em Nova York, gente, só se falava em Barbie. Aquela Times Square estava tomada, tudo de Barbie, tudo que vocês imaginarem, caneta da Barbie, colher da Barbie, roupa da Barbie, o sanduíche da Barbie, sorvete da Barbie, tudo da Barbie. Eu comentei com o meu esposo, falei assim, Ai, amor, as minhas, né, estavam combinando de ir no cinema assistir o filme da Barbie. E aí ele soltou essa palavra. Você já viu que o filme da Barbie não é um filme pra criança? Eu falei assim, como assim que o filme da Barbie não é um filme pra criança? Se a boneca Barbie é pra criança? Ele falou, não. Tem que ver até a classificação, porque pelo trailer, né, eu acho que não é muito pra criança, não. E aí eu fiquei pensando, vou pesquisar sobre o assunto. Porém, quando eu fui ver em português, eu não achei ninguém falando sobre isso. E resolvi pesquisar em inglês. E aí fiquei chocada com o que eu descobri hoje pela manhã. E quero mostrar aqui pra vocês na tela do meu computador, pra que vocês possam ver. Ó, meu computador descarregou, não tô conseguindo colocar carga. Mas vamos fazer no iPad mesmo? Não, não tem problema não, ó. O filme da Barbie, tradução livre, tá, gente? Assim, bem grosseiro. O filme da Barbie, ele esquece a sua principal audiência em favor de abrir aí um espaço para agenda trans. E também para discutir temas de gênero. Isso aqui quem tá afirmando, até o Armies, é tipo, alertando uma agência de filmes cristãos. E o interessante aqui, olha só, é a estrela, né, essa Harry aqui, transgênero, é uma atriz, diretora, sei lá quem é ela, mais assumida, né, transgênero. Ela vem aqui trazer como destaque, ela fala isso, que um dos destaques do filme é encorajar as mulheres, as meninas, as pessoas que vão ouvir, a viverem uma vida de acordo com os seus próprios princípios. Gente, então, gente, é isso. Eu estou um pouco chocada, mas isso não era para nos chocar. Nós sabemos que as coisas funcionam assim. E o que eu entendi em resumo? É a popularização do comportamento homoafetivo, transgênero, essa discussão, mas é sempre uma discussão que querem levar as nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas meninas, sempre puxando para esse lado. Se você faz parte desse grupo e me segue, não se sinta ofendido, essa é a minha visão de vida, tá? Isso é o que eu acredito, eu acredito na família tradicional, como Deus criou homem e mulher. E como eu não aprovo, eu não quero ser aí portadora dessa notícia. Por isso que eu não estou indo mais. Porém, se você não concorda, eu também respeito a sua opinião, fique à vontade. Esse também é um vídeo para falar para as minhas amigas, que a gente estava combinando de por que eu não vou mais. Então, Deus abençoe todos vocês. E para encerrar, gente, até conversei com o meu esposo, né? Eu deveria esperar o filme estrear para falar. Porém, eu já estou vendo aqui as críticas, né? Então, depois que o filme estrear, a gente vai saber o que realmente tem ali dentro. Mas eu peguei as falas dos próprios atores, da diretora do filme, e nas entrelinhas a gente já sabe o que tem ali. Provavelmente não tem um beijo ali homoafetivo ou algo mais claro, porque a mídia sabe que se deixasse tão expresso dessa forma, nós nem iríamos querer assistir o filme, né? Então, eu respeito muito a opinião de todos vocês e espero que vocês também respeitem a minha. Eu prezo pela palavra e quero deixar aqui para você 1 Coríntios 6, 12, que diz assim. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você vai, se você vai levar os seus filhos, se você vai apoiar tudo isso ou não. Tá bom? Eu não vou, porque realmente eu senti muito forte no meu coração e não vou fazer parte.